Esse foi a gente, pode mandar pra dançarina Fica de quatro que eu vou metendo, metendo, metendo Vai piranha, vou mal a centro Fica de quatro que eu vou metendo, metendo, metendo Fica de quatro que eu vou metendo, metendo Fica de quatro que eu vou metendo, metendo Vai piranha, vou mal a centro Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando, surfando, surfando Surfando nos Mandela, tacando um pó nas malditas Surfando nos Mandela, tacando um pó nas malditas Surfando nos Mandela, tacando um pó nas malditas Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Vai piranha, vou mal a dentro Fica de quatro que eu vou metendo, metendo, metendo Vai piranha, vou mal a dentro Vai piranha, vou mal a dentro Surfando nos Mandela, tacando um pó nas malditas 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 Obrigado.